Fala pessoal, beleza? Aqui é o Trio de Demórdia. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar, narrar pra vocês alguns exercícios de Jiu-Jitsu, certo? Passa a passo, como deve ser feito. Vou narrar pra vocês em tempo real, certo? Como são feitas nas posições mais básicas do aquecimento de Jiu-Jitsu, até na luta mesmo, como elas podem ser aplicadas na luta e no seu próprio aquecimento, certo? Porque muitas pessoas aquecem como posição e não sabem que realmente ela dá pra usar na hora da luta, na hora do rolo da luta. E nessa sequência aí eu vou mostrar, passo a passo, algumas posições que eu gravei pra vocês, beleza? Espero que goste do vídeo. Lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho, bem rápido, é só me ajuda bastante. E também todos os patrocinadores que ajudam no canal e minhas redes sociais estão na descrição, beleza? Então, bora lá! Fala galera, beleza? Então aí eu vou começar aqui a narrar cada posição, certo? Eu vou botar aqui no vídeo também, embaixo, o nome, certo? Quando cada posição estiver sendo feita, eu vou falar o nome, pra vocês já terem uma noção melhor, beleza? Então vamos lá! Vou dar o play aqui, ó! Eu já tô aqui com o... Olha, explicando as técnicas de Jiu-Jitsu. Ó, vamos lá! Vou pausando e falando, basicamente. Essa primeira, é uma fuga de quadril, certo? Vem aqui, vou pausar, ó! Vem aqui, eu estico meu joelho e jogo meu quadril pra trás, como eu estivesse empurrando alguma coisa. Como eu estivesse empurrando alguma coisa, beleza? Vamos lá! Ó, aí daí você pode fazer, tipo, aí eu fiz, botei um minuto, né? Eu fiz um treino, botei um minuto, repetindo, e menos descansando, né? Fazia outro exercício, certo? Então aí, basicamente, eu venho um pouquinho do meu treino, certo? Eu não botei todas as posições que eu fiz aqui, Mas eu vou ter umas posições razoáveis, beleza? Então, ó, vamos lá, ó! Segure o quadril... Ó, tem que eu sempre estico, como se alguém tivesse... Quer que eu estivesse nessa posição, ó! Quando você tá... Vamos supor, alguém tá passando sua guarda. Essa é a posição que você faz, você empurra e... Fazer o movimento com a perna pra seu quadril ir pra trás, E você se afastar do seu adversário, né? Então, toda técnica no Jiu-Jitsu, ela não é tipo... Ah, nós temos algumas que são realmente mais... Eu não gosto de dizer recreativas, mas tem algumas que realmente servem pra luta, realmente. Entendeu? Tipo, essa é uma técnica que é específica pra uma posição, É uma posição de guarda. Você tem o quadril muito solto. Vê aqui, ó! Só no vídeo, meu quadril é bem solto, ó! Então, toda vez que eu empurro minha perna, meu quadril vai lá pra trás, ó! Entendeu? Então, o que tá em cima de mim, eu me afasto. Então, se não tá em cima de mim, não pode me exigir nenhuma pressão, ó! Aí, agora vamos pro próximo. Esse próximo aqui, é uma fuga de quadril lateral. Mais na frente eu vou falar, a fuga é puxando pra frente e empurrando pra trás. Essa que a gente fez agora, é a fuga empurrando pra trás, né? A fuga de quadril, como a gente fala. Que realmente é bom pra repoguar e tal. Essa aqui, é a lateral. Você vê que eu tô indo pra lateral, logicamente. Mas, nesse caso aí, já pega realmente a... Trabalha muito o quadril, fortalece o quadril. Pra você ter essa mobilidade, na hora de encaixar um armlock. E de entrar... De entrar uma... De uma raspagem. Então, tem que ter o quadril fortalecido. Então, vocês podem ver, ó! Aí eu fiz... Quatro repetições, eu fiz, ó! Um... Um... Dois... Três... Quatro. Aí eu parava, ó! Um... Dois... Três... Quatro. Aí você pode, pô! Fazer o tatame, percorrer o tatame todo. Então, só um determinado tempo. Espaço, assim... É... Determinado espaço de tempo, né? Assim... Determinado espaço... Que... Que dá certo também. Beleza? Ó! Então, é basicamente isso aí. Você faz, ó! Lembrando... Você pode fazer, tipo, esse treino... Faz um minuto, descanse um minuto. Aí você vê... Aí o número de rounds, você que sabe. Tipo... Quatro rounds... Cinco rounds, entendeu? Pra pegar bastante. Beleza? Vamos pro próximo. Ó, pessoal! Esse próximo aí... É o rolamento pra frente. Ó! Esse é o básico que você tem que saber. Assim que você entra no jiu-jitsu, né? Pra você ter... Essa mobilidade. Isso é... Isso é um exercício que muitas pessoas pensam que você não usa na hora do rola. Mas você usa na hora da luta, né? Melhor dizendo. Porque muitas vezes o cara... Tipo, o cara te empurra. Então você tem que fazer algum movimento... Que tenha que... Tipo, um cara... Muitas vezes a saída dá uma plata. Você tem que fazer um... Dar um rolamento. Pra conseguir... Dar a cambalhota e cair por cima e tirar o braço. Então isso é basicamente... Mudei os olhos. Aí também alonga o pescoço. Te dá uma noção mais de espaço também. Então é bastante importante você... Saber isso. Lógico. Com certeza vocês ficam um pouco tonto. Porque, pô... É uma cambalhota, né? Querendo ou não. Mas é normal. Tipo... O tempo acostuma. Ela tem que tá fazendo direto. Você vê que tipo... Se passar muito tempo sem fazer... Quando você volta, você já se sente mais tonto. Isso é uma coisa que você faz todo dia. Se eu vou vá acostumando. Entendeu? Então é basicamente isso aí, ó. Tipo... Ó. Vou dar umas paradinhas aqui. Eu fiquei tonto aí na hora. Mas, ó. Tá vendo, ó. Você dá o rolamento... Por cima do ombro. Ó. Fazer mais um momento pra vocês verem. Ó. Vou dar pausa, ó. Eu encosto meu ombro no chão. Dá o rolamento. Fica eu sentado. Já faço pro outro lado, ó. Passo o braço dentro. Aqui, ó. Passo o braço dentro. Aí já, ó. É o rolamento pra frente. E sempre caiu na mesma posição pra fazer, ó. Esse próximo aí... É o rolamento pra trás. É a mesma coisa, ó. Só que você vai... Em vez de jogar pra frente... Você vai jogar pra trás. Entendeu? Vê que aí, ó. Pela vez que você for jogar pra frente... Você tem que jogar o pescoço pra um lado, ó. Entendeu? Pro lado... O mesmo lado que você vai passar. Não difere muito. Esquerda ou direita. Mas você tem que jogar o pescoço pra um lado. Pra não... Você não pode te passar por cima da cabeça aí. Da nuca. Você não machuca. Tem que ter esse espaço pra passar com o ombro. Com essa parte do ombro. Não com a cabeça. Com essa partinha aqui do ombro. Porque aí, realmente... Tipo, alguém... Uma situação de luta. Alguém te empurra. Você já dá um rolamento e, ó. Cai em pé. Entendeu? Empurrou. Deu o rolamento, ó. Mais rápido. Logicamente, eu fiz pausa. Pra vocês entenderem. Mas alguém te empurra, ó. Tu já dá o rolamento. Já cai na mesma posição. Em pé. Entendeu? Então, é bastante legal ter essa posição afiada. Beleza? Essa próxima aí. Ó. Amortecimento lateral. Também muito importante. Iniciante, saber. Por quê? Porque, ó. Aprender a cair, né? Ó. Bate a mão. E amortece. Se você estica a perna. Bate a palma da mão. Estica no braço todo. Não encurta o braço, ó. Ó. Desceu. Bateu. Porque só que ele derrubar no chão. Esse é o amortecimento. Porque. Quando você bate a mão no solo. Você. Passa a energia pra. Dissipa no solo. Não fica em suas costas. É como se você cair. Tipo de costas no chão. Sem nenhum amortecimento. Você vai se machucar. Agora, com esse jeito. Nesse. Nesse. Nesse jeito aí. É muito difícil se machucar. Ó. É o que você me segura o pescoço. Lando dos pescoços fazer. Isso aqui. O pescoço firme. Bate a mão. Amortece. Ó. Se eu jogar a perna direita pra frente. E o mesmo lado do braço. Bate, ó. A mesma perna que chuta na frente. Deixa eu voltar aí pra vocês verem. Ó. A mesma perna que eu bato na frente. Vou dar só um pouquinho pra vocês verem. Ó. A perna que eu jogo na frente, ó. O mesmo lado do braço bate, ó. Entendeu? Ó. Joguei a direita. Pum. Braço direito. Ó. Joguei a esquerda. Pum. Braço esquerdo. É basicamente isso. É bastante importante saber essa técnica. Beleza? Ó. Esse próximo agora. Rolamento pra trás, ó. Mesma coisa. Se as pessoas te derrubam pra trás. Você, ó. Bate as duas mãos abrindo. Pra dissipar o impacto. E o pescoço, ó. Sempre colado. Aqui, ó. No queixo. Nunca deixa a cabeça fazer isso aqui. Entendeu? Começa a machucar o pescoço. Sempre deixa a cabeça colada. E, ó. Bate a mão aberta. Aberta, ó. A mão aberta. Já fica bem melhor pra dissipar a pancada, né? Muitas vezes o cara te joga de chão no chão. Você, ó. Pum. Amortece e já volta. Entendeu? Isso é muito importante saber cair no jiu-jitsu, pessoal. Pra não cair de mau jeito e se machucar. Porque, pô. Se você, às vezes, cai de mau jeito, você perde o fôlego. Então, machuca uma costela. Machuca uma coisa. Então, é bom. Nesse próximo, ó. Rolamento pra frente. Ó. Pessoal. O cara... Você bate sempre com o antebraço, ó. Esse é um exercício muito bom. Porque, tipo. Porque, tipo. Ela ajuda bastante você a... Saber, né? Cair pra frente. Fortalece o ombro. A lombar. E o importante aí, ó. Pra não deixar teu tronco bater no chão, ó. E que eu sempre amorteço antes, ó. Bateu o braço. Bateu. Pum. Levantou. Ó. Bateu. Levantou. Então, isso é bastante importante que fortalece o ombro, o braço. Entendeu? Que é muito bom no jiu-jitsu ter essas partes fortalecidas, né? E aí, vamos pro próximo. Ó, pessoal. Ó, o próximo. Levantada técnica. Muito importante essa levantada técnica. Por quê, ó. Aí, vem que quando eu levanto. É... Eu boto esse meu braço aí, ó. Simulando pegando na lapela do oponente. Com o peito, né? Porque aí, tipo, você tentar me raspar, ó. Não, me passar, no caso. Se eu for querer passar a minha guarda, ó. Eu tô sentado. Ele quer passar a minha guarda. Peguei. Ó. Levantei. Saiu o perigo. Não me derruba mais. Tô em pé, na base. Você bota uma perna na frente, outra perna atrás, ó. Perna na frente, outra atrás, ó. Que aí você fica com a mais boa. Quando o cara empurrar, consegue essa pegada na gola. Te mantendo o controle dele também. Então, é bastante importante você ter essa noção, ó. Quando o cara for bater no chão, ó. Jogar a perna pra trás. Levantei. E um detalhe, ó. Quando você levantar, levanta bem. Pra dar espaço de passar a outra perna por baixo. Entendeu? Quanto mais você apoia essa perna, ó. Esquerda. Apoia essa perna direita. Ou seja, ó. Levanta bem o quadril. Que a outra passa por baixo, ó. Entendeu? Então, é bastante bom pra defender. Uma possível passagem de guarda do oponente, né? Esse próximo, levantadazinha técnica sem a mão, ó. Tem que fortalecer bem a lombar. Ajuda também a alongar o joelho no chão, ó. Entendeu? Então, é basicamente você usa o tronco. Bastante o quadril. Porque pro montador de jiu-jitsu, tem que ter o quadril fortalecido, né? Pra não ter nenhuma possível lesão. Também pros golpes. O cara que trabalha bem de guarda, ter o quadril forte é... É bastante importante, né? Então, é basicamente isso aí, ó. Essa levantada técnica. Eu não encostar a mão no chão, ó. Ó, se o cara tá iniciando agora, pode levar pra botar a mão no chão pra ter mais um... Uma dinâmica. Mas aí, quando for pegando o jeito, vai esquecendo a mão. Pra fortalecer baixa, é do quadril, ó. Isso é uma técnica muito boa. Vamos pra próxima. Ó. Essa próxima agora aí, pessoal, é a fuga de quadril puxando. Ó, é que eu estico minha perna direito, ó. Puxo, estico, puxo. Não fosse pegar alguma coisa e jogar pra trás, ó. Ó. Entendeu? É que você me recolhe minha mão, ó. Ó. Puxei, estiquei, puxei, estiquei, puxei, estiquei, puxei. Ó, vou até pausar aqui pra falar pra vocês. Isso é muito, mas às vezes é bom quando você for raspar. Você tá na guarda, você, ó. Joga a perna, faz a pegada no cara, ó. Chama ele pra cima de você. Aí você trabalha numa raspagem. Como isso é aplicado na hora da luta, né? Isso aí pra vocês. Ó, o cara tá ali. Eu puxei, joguei, raspei. Puxei, entrei embaixo do cara. E já engato uma raspagem, entendeu? Porque quanto mais você bota seu quadril embaixo do cara... O cara tá aqui, ó. Se eu levantar aqui é pesado. Mas se eu entrar aqui, ó, fica leve. Entendeu? Então, esse é um exercício muito bom. Beleza? Vamos pro próximo. Vamos lá, pessoal. Esse próximo... Tem o mesmo que eu fiz no começo, ó. Fica de quadril. Só que eu tô fazendo em movimento. Ali eu fiz parada. Aí tem esses dois estilos. Pra fazer paradinha. Ou pode fazer movimentando no tatame. Cadê? O cara tá em cima de você. Você empurra o cara e sai o quadril, ó. Empurra e sai. Empurra e sai. O detalhe na perna também, ó. Uma perna de apoio. Empurra e sai. Se o cara tá querendo passar tua gola. Tá te empurrando. Botando peso 100kg. Esse é o movimento, ó. Entendeu? Porque você empurra e tira seu peso. Seu corpo debaixo dele. Seu corpo tá debaixo dele. Não tá debaixo dele, no caso. Ele não tem como exercer pressão. Aqui ele bota pressão em tu. Mas tu faz isso aqui. Ele vai ficar no chão. Então tu consegue sair. E volta pra luta, né? É bastante importante isso. Pessoal, então como vocês viram aí, ó. Narrei algumas posições de jiu-jitsu, certo? Espero que tenham gostado. Vejam muito esse vídeo. Revejam. Mande pra um parceiro de treino. Tá iniciando agora. É um vídeo pra iniciante, mas pra avançar também. Que às vezes é bom se reciclar. Pra nunca deixar de saber por que fazer tal posição. Certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando, se inscrevam no canal. Ativam o sininho pra não perder nenhum vídeo. Certo? E também todos os patrocinadores que estão na descrição aí. Só acessar. E é muito bom ver o trabalho deles. Que eles me ajudam muito no prato com pessoas de jiu-jitsu. E no meu dia a dia como atleta. Beleza? E também não se esquece de se inscrever. Academia Fumaça Fight. Onde eu treino. Vou deixar o Instagram aqui deles na descrição. Se é de salgueiro. Só acessar e começar a treinar com a gente lá. Beleza? Vamos no direct. Que a gente responde. E bora fazer jiu-jitsu. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Osss.